E aí galera, beleza? O Wolf aqui, bem-vindos a mais um vídeo. E mano, a gente tá um pouquinho desanimado aqui porque a gente gravou 20 minutos e a gente perdeu a boa da gravação. Ah mano, não, não. O gênio aqui, a gente fez um vídeo muito bom sobre o tema que vocês vão ver hoje. E o cara esqueceu de gravar. E a gente vai ter começado de novo. Pois é. Eu literalmente esqueci de ligar o OBS, tá ligado? Não, tudo bem, tudo bem. Não, não. Não, beleza. Não, só não faz de novo. Bom, mas fala aí do que a gente vai falar aí hoje. Hoje a gente vai falar sobre uma coisa que eu acho que a maioria aqui vai se identificar. A maioria passa por isso. Eu mesmo passo até hoje. A gente vai falar da timidez, né? Sim. Sim. Então mano, a gente vai falar de timidez aí porque eu acho que vocês, como eu, devem ser pessoas tímidas. Vocês são todos uns otakus rikikomois. Mas essa palavra é muito boa e eu tinha que usar nesse vídeo. O significado não é tão bom. O significado não é bom, mas é um nome legal. A gente vai falar um pouco sobre nossos problemas aí que a gente teve com timidez e tal. Vamos falar um pouco sobre nossa experiência aí, já que a gente... Já que nós somos pessoas tímidas. Então a gente vai compartilhar um pouco com vocês aí. Sim, é... Pra começar, né? Vamos falar de nosso... Pra começar eu vou falar de coisas que eu passava na minha infância. Ô merda! Você corta. Pra começar eu vou começar falando de coisas que me impediram de ter um relacionamento. Por exemplo, eu acho que, na minha opinião, um dos principais motivos de eu nunca ter dado certo com... Não nunca ter dado certo, mas não me dá muito bem, assim, em relacionamento, foi a timidez. Porque eu não tinha muita coragem de chegar na pessoa e falar o que eu sentia, etc. E eu acho que isso é um baita problema, tá ligado? No ônibus, quando chegava uma menina e sentava do meu lado, o que eu mais queria, assim, por dentro, era falar, tipo, pra ela alguma coisa, puxar assunto, sabe? Só que eu não tinha coragem, eu era tímido demais pra isso, tá, saca? Essa situação do ônibus, ela me incomodava muito, porque... Às vezes tinha uma menina que sentava comigo, é muito estranho ver a gente falando a mesma coisa, né, velho? É, então... Vamos fingir que não falaram. Então, mano, essa situação do ônibus, ela me lembra de uma pequena história, que tinha uma menina que sempre sentava do meu lado no ônibus, só que eu não queria que ela sentasse do meu lado, porque eu era uma pessoa extremamente tímida, e eu queria ficar na minha, cara. Eu botava a minha mochila do meu lado, e isso já é um grande sinal que a pessoa tá dizendo, por favor, não sente comigo. Se você ver alguém botando a mochila do lado... É um cuzão. Não, não é um cuzão. É um cuzão, mano. Pô, a pessoa quer sentar, e você coloca uma mochila. Não, velho. Nem se for uma mulher grávida, tá ligado? A mulher grávida vai ter que ver a mochila e vai ter que raciocinar. É, velho. Vai ter que ficar em pé. Se foda, velho. É, velho, de pé, mano. Foda-se, mano. Eu sou tímido, tá ligado? Me deixa em paz. Esse é o maior sinal disso, tá ligado? Aí o Wolf incentivando os inscritos de uma maneira positiva, né? Ah, faz isso aí mesmo. Tipo, chegava, a menina e botava a minha mochila, ela jogava em cima de mim. Eu, tipo, mano, vai se fuder, tá ligado? Aí eu me deixei em paz. Sério, ela jogava em cima de você. É, ela jogava, tipo, jogava assim, tá ligado? Folgada, né? E, tipo, quando eu sentava do meu lado, eu ficava, tipo, ai, velho. Mano, eu quero sair logo daqui, velho. Eu ficava assim quando sentava uma menina bonita do meu lado. Porque eu não sei... Se fosse feia, mano. Não, se fosse feia, eu ia ficar de boa. Mas, não... Não, não sei se com vocês é a mesma coisa. Mas quando aparece uma menina bonita e tá perto de você, vocês não sentem que, sei lá... Vocês não ficam meio desconfortáveis? Porque eu fico. Porque eu tenho esse negócio da... Eu tenho esse medo das pessoas me julgarem, sabe? Quando uma pessoa bonita me olha, eu fico pensando... Será que essa pessoa tá pensando... Ah, que tipo de animal é esse, tá ligado? Começou a chover do nada aqui, mano. Dá pra ouvir? Dá pra ouvir? Não, não, não dá, não. É... E quando sentava uma menina bonita do meu lado, eu começava a suar. Eu não conseguia disfarçar. Eu começava a me coçar. Sim, eu tenho esse costume de ficar me coçando. Não sei porquê. É um toque meu quando eu tô tímido, etc. E eu começava a olhar pros lados, assim, sabe? Eu não conseguia olhar fixamente pra um lado. E não dá pra disfarçar. Eu não sei porquê. Por isso que eu não gosto de lugar cheio também, sabe? Eu sou uma pessoa bem reservada e tal. Sim, mano. É muito melhor ficar na segurança do seu quarto, né? Sim, não tem pessoas pra te julgar, etc. Mas é aí que abre uma outra porta. Se você não sair de casa, você vai ficar acomodado pra sempre nessa sua bolha. E você não vai conseguir ter a atitude de sair, socializar, etc. E eu acho que esse é um grande mal da internet. Porque as pessoas acham que só fazer amizades online é um modo de socializar. Quando não é, você sabe. Não é a mesma coisa. Uma das situações que eu me sinto mais desconfortáveis, assim... Tipo, pra minha vida é apresentar trabalho pra turma. Quando você tem que ir lá, ficar em pé, na frente de todo mundo, com geral te olhando... Você fica tipo, meu Deus, mano. Já era. Eu... Uns minutos antes, quando acontece isso, quando tem isso... Eu fico com uma sensação de desconforto tão grande, tão maçante, velho. Que parece que eu vou entrar em pânico, mano. Que parece que ali é o meu limite. Que eu não vou passar dali. Eu vou simplesmente cair duro no chão e morrer, tá ligado? Tipo, no meu caso... Mano, aconteceu uma coisa comigo na escola uma vez, que... Eu tava assim na sala lá, de boa, fazendo a minha lição. Quando de repente chega um aluno de outra sala e me chama. Aí ele pega e fala... Olha, a professora Suzy, de matemática, tá te chamando na outra sala. Aí eu fiquei pensando... Caramba, mano. Eu devo ter feito alguma merda, né? Porque não é possível. Ninguém nunca me chama pra outra sala. Aí beleza, eu cheguei lá. Daí ela pegou e falou... Me perguntou... Você é o Igor? Putz, mas revelou meu nome. Aí eu falei... Aí eu falei... Aí eu falei... É, eu sou o Igor. Ah, tá. Tá, e aí? Por que você me chamou aqui? Não, eu só queria saber o seu nome. E ela falou bem alto. E o pessoal da sala era a turma do terceiro. E eu tava no primeiro. Ou seja... Mano, você sendo chamado de uma sala onde o pessoal é muito mais velho que você e você não conhece ninguém dali... Mano, eu tava com muita vergonha. Eu comecei... Realmente, eu fiquei vermelho. E olha que eu não sou tão branco. E deu pra perceber que eu tava vermelho, tá ligado? Essa história que você contou, ela me lembra um dos dias mais vergonhosos que eu passei na minha vida. Só que eu não vou entrar em tantos detalhes aqui, porque eu quero contar essa história ainda com mais detalhes aqui no canal. Mas é assim, mano. Tinha um bagulho de você entregar trabalho de poema, tá ligado? E quem fosse o escolhido pra ganhar, ia ter que apresentar lá num palco pra todos os três colégios que tinha aqui na cidade. E adivinha quem que ganhou, velho? Nossa! Mas aí foi de boa? Que de boa, velho! Não, só de me lembrar daquele dia, velho. Me dá uma sensação ruim, velho. Eu não gosto de lembrar não, mano. Você sabe o que é ter, tipo... Eu não sei, você acha que tinha mais de umas duzentas pessoas, todo mundo olhando pra você, tipo... Não, mas eu tô ligado como que é, tá ligado? Porque eu já... Eu fazia um curso... Não sei se você conhece o curso chamado Kumon. Todo ano tinha meio que uma festa que esse curso promovia em um lugar lá. Apresentação desse tipo. Os alunos tinham que ler, etc, lá pra muita gente. Tinha muita gente lá, velho. E, mano, era sempre todo ano que eu tinha que passar por isso. Ou seja, todo ano era uma merda. Porque eu tinha... Eu ficava todo ano... Quando chegava o final do ano, dava o ano novo, eu ficava pensando... Nossa, mano, que merda. Eu vou ter que ir pro Kumon fazer de novo aquela bosta. Apresentar aquilo de novo. E, mano, mais de quatrocentos pessoas ali. E dá um frio na barriga. É um negócio que não dá pra explicar, né, cara? Mas, enfim, cara. A timidez é basicamente uma bosta. Ela te impede de você criar novas amizades. Ela te impede de você ter novas experiências. Tá ligado? É uma prisão. E o comentário do Mr. Coelho, que foi da onde eu tirei a ideia pra esse vídeo. Ele pediu se tem alguma dica que possa ajudá-la a superar essa timidez aí. Eu, basicamente, eu ainda tenho que lidar com isso. Eu ainda luto com esse problema. Não é fácil pra mim. E eu ainda sofro com isso, cara. Então, eu não tenho nenhuma dica. Se o Akira tiver alguma dica, eu também agradeceria. Tem uma coisa que eu fiz, mas eu não sei se vai se convulsionar pra você. Mas pesquisa aí no YouTube mesmo. Tem vários canais de interação social onde os caras abordam pessoas nas ruas e, sabe? Falam sobre qualquer coisa, assim. Puxam assunto, etc. Eu recomendo você ver esses tipos de vídeo. Porque isso, sei lá, pode servir de uma espécie de gatilho pra te motivar. E, obviamente, recomendo você sair mais. Porque, por exemplo, saia mais. Vá mais pra um shopping, etc. Mesmo que você não tenha dinheiro. Vá pra um shopping, sabe? Observe as pessoas. Eu acho que isso vai fazer você, de certa forma, pegar mais intimidade, sabe? Naquele meio. E se sentir mais à vontade pra conversar com as pessoas. Porque se você ficar pra sempre no seu quarto, mexendo no Facebook, etc. Cara, se você ficar pra sempre nessa bolha, você vai se acomodar e, desculpa, vai ser difícil sair dela. Faça uma academia. Faça igual eu. Eu também sou um otaku fudido, depressivo. Mas eu vou pra academia e é legal, sabe? Dá autoestima. Bom, mas eu acho que, no mais, era isso que a gente queria falar, né? Se quiser fazer merchan do seu canal aí, fica à vontade, mano. Então, se vocês puderem passar lá, eu passo vídeos, eu acho que, no geral, é igual o do Wolf também, né? A gente tem a mesma vibe de canal. Óbvio, não tem a mesma qualidade que a dele. É isso, eu espero que você tenha gostado, que você tenha assistido até aqui. Deixem aí nos comentários qual foi a sua pior experiência em relação à timidez. Pode falar, hein? Mano, passa lá no canal do Akira, mano. Os vídeos deles são muito bons. É de comentário, mano. Então, se você gosta aí do estilo de comentários, vai gostar do canal dele. É isso, mano. Valeu por acompanhar até aqui. Se alguém aguentou assistir até aqui. Mas... Mas, beleza, então. Até o próximo vídeo. Eu fui. Até mais. Tchau, tchau. Despede aí, mano. Falou, gente. Tchica, tchica. Tchau. Deixa eu ver se gravou. Putz. Gravou, gravou. Tchau, tchau.